Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou ensinar você aqui a sublimar uma agenda preparada exclusivamente para a sublimação. E o mais importante, cara, olha só, olha só isso aqui, capa dura de verdade, sabe aqueles cadernos que tem nas grandes papelarias? Isso mesmo, ó, capa dura, não é aquela capa pet de tecido que você está acostumado, que você detesta, muito menos MDF, que é de 3mm, e aí você vai sublimar, fica empenando, está se identificando com isso? E aí se você olhar atrás do MDF, está todo queimadinho do corte a laser, não gente, isso aqui ó, capa dura mesmo, beleza? E aí o que você vai fazer, cara? Você vai setar na sua máquina com 165 graus, 120 segundos, ok? Não pode ser fora disso, senão você vai perder sua capa, ok? E aí acompanha a nossa agenda aqui ó, que você encontra nesse endereço, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Você vai levar duas capinhas, tem um manual aqui, apesar de eu estou mostrando aqui agora no vídeo para vocês, mas tem um manual, vai dois adesivos para você fazer aqui a parte de trás, ok? Para você fazer o acabamento, muito bem, e a agenda, ela é uma agenda permanente com iRoll, ok? Não é aqueles, aquelas agendas mais simples, aonde você tem aqui espiral, o nosso aqui é o iRoll, tá certo? E aí é uma agenda permanente, para você que não sabe qual é a diferença entre permanente e diária, é muito simples. A diária, ela tem os dias normalmente e tem o ano, por exemplo, agenda 2022, agenda 2023, agenda 2024. Aí tem os dias do ano e tem lá os dias da semana, e está marcado o dia da semana. Por exemplo, agenda 2022, se você não usar nesse período de 2022, você perde. Então essa aqui é uma agenda permanente, se você usar em março, em abril, outubro, você não perde. Se passar o ano 2022, 2030, você ainda tem aqui, não usou tudo, você consegue utilizar, porque ela tem os dias da semana, tá certo? Tem o dia normal, só não tem o ano, e não é marcado também nos dias da semana. Por exemplo, 3 de outubro, sábado, não está marcado lá sábado. Portanto, nós trabalhamos com a agenda permanente, que você pode usar tranquilamente em qualquer época do ano, e se passar o ano, pode continuar usando, tá certo? Bom também. E aí, sem mais delongas, nós vamos ensinar você aqui na prática a sublimar. E aí eu já convido a você a se inscrever aqui no canal, dar um curtir, para que a gente possa trazer mais conteúdos para vocês, tá certo? E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Então, vamos lá para o equipamento primeiro. Vem aqui com o Titio. Bom, vamos lá. Nós vamos ligar aqui a máquina. Ligou a máquina. O que você vai ter que fazer? Você vai pressionar aqui, se você tem uma máquina parecida com essa, caso não tenha, você já sabe provavelmente configurar a sua prensa. Eu vou pressionar aqui a engrenagem. Aqui a primeira é a temperatura, tem um botãozinho de menos e mais. Vou colocar 165 graus, ok? Já setei aqui a configuração da temperatura, pressiona novamente aqui. Agora ele vai ficar piscando o tempo. E vou colocar aqui 120 segundos. 120 segundos. E aí eu pressiono novamente para parar de piscar. Está com 77, 78, 79, significa que está aquecendo a sua máquina. Quando chegar a 165 graus, aí assim a gente vai começar a sublimar. Beleza? Então, para a capa que você está recebendo da comunidade web, que é uma capa dura, sublimática, sublimável, para a sublimação, você tem que fazer essa configuração. Não inventa de colocar o que vocês estão acostumados de 200 graus, 30 segundos, você vai perder a sua capa. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vou posicionar aqui. Se a prensa tem gaveta, se a sua prensa é maior e couber os dois de uma vez, você pode bater os dois de uma vez. 165 graus, 120 segundos. Apitou, destrava a máquina. E aí, você pode tirar aqui, ó, sublimadinha. E aí você coloca já um peso em cima, tá? Para esfriar. Já joga um peso em cima aqui, ó. Já joguei um peso em cima. Aí, enquanto o outro está esfriando ali, vou colocar aqui e vou fazer novamente. 165 graus, 120 segundos. Então aqui, ó, já coloquei um peso em cima. Deixa aqui esfriando. Muito bem, vai apitar aqui. 2, 1, destrava. Vou tirar aqui. Já troco aqui a minha capa. E vou colocar aqui, já aqui em cima. Você pode colocar, sabe, uma resma de 500 folhas de papel sulfite? É bem pesadinho, você pode colocar ali. Uma outra dica aqui, ó. Na hora de prender a sua capa, utilize aqui uma fita térmica, tá? De sua preferência. Nós temos em nossa loja virtual também. E é importante que você adquira uma pistolinha como essa aqui. É importante que você adquira uma pistola igualzinha a essa aqui, que é de alta temperatura. Você vai apontar aqui, ela é infravermelho, ó. Ela é infravermelho. Aqui, ó, luzinha vermelha, ó. Certo? Você vai apontar aqui para a sua máquina. Ó lá, tá dando 159. Ela varia um pouco, ó. 160 graus. 162. É o ideal você trabalhar entre 160 e 165 graus. Tem cliente que já comprou a nossa agenda sublimática, adorou, porém perdeu a capa. Por quê? Porque ele setou lá 165 graus, mas a máquina dele, não vou dizer que está desregulada, mas não está batendo a temperatura. Acontece muito isso, gente. De máquina não está batendo a temperatura, porém você tem que ter uma pistolinha de infravermelho como essa aqui. Aí você aponta aqui e você vai ver a temperatura atual. Ok? Ó, 165 graus. Ok? Então, ela colocou 165 graus e a máquina dela estava dando 30 a mais. Ou seja, no painel estava 165, porém na chapa estava 190. Aí ela perdeu a capa. Ok? Ou seja, perdeu e aí teve que comprar só a capa conosco. Portanto, não esqueça de adquirir isso aqui. Você encontra facilmente no Mercado Livre. Esse aparelhinho nós não vendemos. Espero que você tenha gostado da dica. Está aqui a capinha. Ó, tirar aqui a fita. E agora eu vou fazer aqui o acabamento para vocês. Depois que você sublimou a capa, atrás nós temos que fazer o acabamento. Portanto, eu vou pegar aqui o papel adesivo que acompanha a agenda. Aí você tira só uma pontinha. Deixa eu tirar aqui. Uma pontinha. E aí você vai dobrar aqui assim, ó. Dessa forma, ó. Tira só um pouquinho. É papel adesivo, ó. Você tira aqui só um pouquinho assim. Dobra, ó. Olha só. É super fácil. E aí você posiciona aqui, ó. Olha certinho. Que ele é um pouquinho maior que a sua área ali. E aí você posiciona. Acertou aqui a parte. Ó, acertou. Não é como você tirou só uma partezinha. Olha só aqui, ó. Está vendo? E não grudou o resto. Aí você pega aqui uma espátula. Ou você pode fazer com a mão mesmo, tá? Com um paninho. Você vai puxando aquela parte aqui, ó. Você puxa essa parte. E vai trazendo aqui, ó. Vai trazendo. Pode ser com a mão também, tá? Mas é interessante ter uma espátula assim. Ó, vai puxando. Isso. Puxa aqui, ó. Estou puxando. O liner que estava atrás. Puxa. Cuidado para não ficar bolha. Provavelmente não vai ficar se você fizer direitinho. Prontinho aqui, ó. Prontinho. Aí eu vou passar para o próximo. Tem outro aqui. Certinho. Vou tirar aqui esse. Vou tirar. Tira a pontinha também. Tira aqui. Tira aqui. Dobra só um pouquinho, ó. Dobra só um pouco aqui. Assim. Aí faz um vinco aqui. E posiciona aqui, ó. Olha aqui direitinho. Opa. Acerta ali em cima. Acerta aqui. Acerta do lado. E posiciona aqui, ó. Simples assim. Aí ele grudou uma partezinha só que você tirou. E o outro não. Aí você vai tirando aqui devagarinho. Vai tirando. Ó. Passo a passo aqui para vocês. E todo... Esse processo aqui é super simples. Tirou. Fecha aqui assim, ó. Passa. Tá aqui a capinha, ó. Opa. Só forçar mais um pouquinho aqui. Belezinha. Você pode passar com um paninho para escorregar, tá? Olha aí, ó. Na parte de trás. Feito o acabamento certinho para vocês. E aí, você simplesmente vai colocar aqui na sua agenda. Bom. Depois que você fez o acabamento. Ok? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Nossa agenda permanente. Tem todas as informações aqui. Aniversário antes, ó. Os dias. Dia da semana só não está marcado como eu falei para vocês. Ó. Bem completinha. Bonitinha. Ok? No finalzinho aqui, ó. Tem endereços e telefones para você colocar. Bem bacaninha. E tem o horário também. E aí, você vai pegar a sua capa. Ó. Pegou a capa. Você pega a contra capa. Tá certo? Coloca aqui, ó. Um de frente para o outro. Arte com arte. E aí, você posiciona aqui, ó. No seu iRow. Ele está pré-aberto. Ele vai pré-aberto para você. Posiciona aqui. E aí, ó. Você pode fechar com as mãos. Ou você colocar na porta. Eu vou mostrar ali para vocês agora na porta para você fechar o iRow. Se você tem porta na sua casa, você vai fechar direitinho aqui como se fosse numa máquina. Quer ver? Você vai posicionar aqui no vão da sua porta de casa. E vai fechar aqui, ó. E aí, você vai olhando ali. Ele vai fechando, ó. Estou fechando aqui a agenda. Opa. Mais um pouquinho. Fechei aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Depois que ela está fechadinha, ó. Você fechou lá o iRow na sua porta. Em vez de ficar fazendo força com as mãos. Está fechadinha aqui direitinho, ó. Correto? Olha aí. Bem bacana. Espero que você tenha gostado. E sabe onde adquirir aí. Loja.comunidadeweb.com.br Até mais, gente. Tchau.